Música Isso tem uma força de sete jumentos mortos Deu jeito algum? Mas, coitadinha, ele é muito novinho pra pegar esse peso, né? Não tem nada de novinho, vó. Isso já viu. Eleição de três papos, esse homem. Oh! Carrela! Oh! Oh! Chegaram, foi? Ih, não quer isso, hein? Daram pra catar lixo na rua, agora foi? Não, o Cleio já mora com a gente desde nascendo. Ah, palhaço, né? Você é palhaço de circo, né? Eu tô aqui abrindo as coisas que o primo Tonho mandou pra gente. Ai, meu Deus, meu netinho tá tão cansado. Pior que nós estamos mesmo, menino. Cansado, né? Com fome. Oh, velho, faz tempo que a gente não come direito. Aí eu queria comer bem. Comer essas comidas do jardim. Comer comida de rico. Comida chique, né, vó. Comida fina. Comida fina. Menino! Quebra o vale, irmão? Por que vocês não me falaram isso antes? Oh, meu Deus. Você me trouxe mal. Eu posso muito ajudar vocês. Vocês não sabem que família é pra essas coisas? É hoje, vóinha, que eu vou conhecer o que é caviar. Ah, caviar! Olha aqui. Um pra Cleicinho. Olha aí, velho. Outro pra você, velho. É o quê, negão? Deixa, deixa, fala. Cadê o picolé? Só vê o palito. O que é isso aqui, velho? Isso aí é uma culinária típica de Turim. Um pra cada um. Grissines. Grissines? Fala, mas tá tão finines. Pensei que era pra limpar o ovidines, o dentines. Ah, se vocês não querem, me dê. Jolinha adora essas comidas diferentes. Irmã, a verdade, eu vou jogar duro com você. A verdade é que nós estamos cansados, né, velho? A gente rodou tanto. Esse rapaz carregou tanto peso. A gente pegou rodoviária com fome. Tivemos que comer. Alimentação cara, aquelas coxinhas oleosas. Tivemos que gastar com a passagem. Nós estamos precisando mesmo é de... Vardinha, sabe o quê, meu amor? Que família é pra essas coisas? Menos pra dinheiro. É que eu não tenho nada a ver com essas coisas do Primo Tom. Ah, não tem nada, não. Aí que você se engana, viu, minha filha? Aqui tá cheio das putarias dela, viu? Coisa cabeluda, papai. É cabeluda? Que coisa cabeluda? Meu Deus. Vala! Desconjunto, meu Pai Eterno. Menino! Ai, vadinho me deu pra... É cabeluda mesmo, vóim. Olha aí, vóim. É tanto cabelo que dá pra fazer. É trança de rarinha. Vadinho, me dê isso. Me dê isso, me dê isso, me dê isso. Fala, Alberto não pode vencer. Se ele tá pra chegar, me dê isso. Ei, peraí. O que é que tem nesse diário, hein? O que é que tem? O que é que tem? As putaria que ela fazia com o Nilcim Três Caatinga. Três Caatinga? Que Caatinga é? O que é que tem nesse diário? Isso aqui é cheiro de homem? Peraí! Que negócio de cheiro de homem é esse? Ai! Cheiro de homo da peste! Que homem da peste é esse, meu amor? Que homem da peste é esse, meu amor? É você, meu amor, com esse cheirão de homem que você tem. É? Ai, que cheiro delicioso de alfazema! Cheiro, é? É! Eu tô sentindo que isso vai ceder! Como é que é? Vai o quê, banheiro? Vai ceder, meu filho! Vai o quê? Ceder! Vai o quê, banheiro? Ceder! É lavanda, meu amor! Lavanda Medin, Paris! Chama-se Couros! Couros? Ai! Não sei pra quê... Ela gosta de cheiro de couro de rato! O que é, banheiro? O que é, banheiro? O que é, banheiro? O que é? O que é, banheiro? O que é? O que é? O que é? O que é? Esse caderninho é pra mim? O que é? É... É um diário de... de vadinho. É o quê, banheiro? Diário? Diário de quê? Diário de vadinho? Ah, velho! É meu! É meu! Eu usava muito isso aí, velho! Lá na Bahia! Ficava lendo, escrevendo também as minhas... Sem vergonha! As minhas poesias! Pois é! Porque eu era um poeteiro!